Falar do Alindo Machado e de sua importância, penso que sempre será falado, não só nesses dias que sucederam sua partida, mas eternamente. O que gostaria de falar aqui é de alguma lembrança que guardo nesses 35 anos de convivência, que são muitas, mas algumas antigas ficaram mais marcadas na minha memória. Lembro que na sua disciplina, na pós-graduação em comunicação e semiótica na PUC, em 1986, fui entregar um trabalho atrasado para ele no Banco do Brasil, no bairro da Luz, lá na Avenida Prestes Maia. Ele trabalhava lá e dava aulas na PUC. Fiquei sentado esperando, pois ele tinha saído para um serviço fora. Quando chegou, sentamos no sofá para uma conversa rápida. Embora já desse aulas na graduação, acho que era o primeiro ano que ministrava a disciplina na pós-graduação. Outro momento que sempre lembro é o dia da defesa de doutorado, em 1989. Vivenciando aquele nervosismo habitual antes da banca e preocupado com a Samira Chalhoub, queria questionar sobre imagem e psicanálise, mas na defesa acabou se saindo bem, como sempre. Depois falou nunca mais, porém em 2012 apresentou sua livre docência. A Lindo conviveu desde o início com um grupo de artista anos 80, que se iniciaram na arte e tecnologia aqui no Brasil, contribuindo com seus textos para a nossa reflexão, assim como Lúcia Santaella e Júlio Plaza. Sempre nos acompanhando, o nosso desenvolvimento e apoiando-nos sempre. A Lindo Machado continuará vivo em nossas mentes e na história também.